Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Pessoal, hoje eu vou mostrar aqui um presentinho que eu ganhei no dia das mães, em maio. Olha que bonitinha, uma suculenta que eu ganhei do meu filho Moisés. Gente, já se passaram vários meses, ela continua no mesmo frasquinho, no mesmo vazinho que eu ganhei, só que ela está crescendo. E eu preciso fazer o transplante dela para um vazinho maior. Olha que bonitinha. Então, eu vou preparar ali uma terrinha pra gente mostrar aqui como eu vou transplantar ela, pra vocês acompanharem no vídeo, tá bom gente? Então, é uma lembrancinha que eu ganhei lá em Santa Catarina e eu trouxe com muito amor e carinho, pra ela não ter nenhum dano na viagem. Protegi ela bastante e hoje ela está aqui comigo e eu vou cuidar muito bem dela. Vou plantar ela em um vazinho maior pra gente continuar vendo ela crescer, tá bom? E depois a gente vai mostrar, depois de uns dias de plantar, elas pra vocês também. Ficou assim, eu plantei ela, ó. Eu transplantei ela pra cá, agora precisa molhar, tirar essa terrinha aqui em volta, né? E assim ficou a minha suculenta. Que bonitinha. Espero que tenham gostado, viu gente, do vídeo. Eu vou cuidar com muito carinho dessa suculenta. Ela está meio tombadinha pra cá, mas é assim mesmo, ela estava meio tortinha. Gente, ela gosta um pouco de sol. Ela não gosta de muita sombra não, porque ela começa a ficar estiolada, ó. Pra vocês verem como começou a ficar grandinha aqui, porque eu deixei ela dentro de casa. Então, eu vou deixar ela numa parte que pega um pouco de calor, um pouco de sombra. Então, é isso. Espero que tenham gostado. Curte, compartilha e se inscreva no canal. Fica com Deus. Um abraço, até o próximo vídeo. Tchau. Pessoal, eu achei que estava filmando, eu plantando a suculenta e quando eu fui ver, não tinha filmado, não. Então, peço desculpas aí por essa parte de não mostrar a hora que eu estou plantando ela. Mas foi isso, tá? Espero que vocês entendam.